O Arqueiro Arcano é uma classe de prestígio que utiliza suas flechas para conjurar suas magias e aumentar o alcance delas, e ainda por cima, é uma classe exclusiva para elfos no D&D 3.5. No vídeo de hoje, vamos trazer uma pequena adaptação para a D&D 5ª edição, além de conversarmos sobre essa classe de prestígio presente no Livro do Mestre do D&D 3.5. Olá, eu sou o Sérgio, e seja muito bem-vindo ao Magia e Dragões, um mundo de fantasia e magia. Vamos começar a falar um pouco sobre o que é uma classe de prestígio. Uma classe de prestígio são classes especiais do 3.5, em que você recebe alguns benefícios se cumprir certos pré-requisitos para ser pertencente a essa classe de prestígio. No caso do Arqueiro Arcano, esses pré-requisitos são Você precisa ser um elfo Você precisa ter bons olhos de ataque mais 6 Você precisa ter os talentos foco em arma Arco longo ou curto Tiro certeiro Tiro preciso Além de conjurar magias arcanas de primeiro nível Então aqui a gente pode falar um pouco sobre o conceito dessa classe de prestígio Basicamente o conceito é você conjurar magias e atirar com um arco É pra você ser o elfo classicão Que você conjura magias e dá tiro com um arco Não bem, é porque o Legolas no Senhor dos Anéis ele não é um Arqueiro Arcano Mas esse seria um elfo mais da fantasia high fantasy, né? Uma fantasia mais evidente e menos sombria que a do Senhor dos Anéis ou outros RPGs que a magia é baixa Aqui a magia é alta e essa classe de prestígio se aproveita muito dos poderes mágicos que esse personagem possa vir a ter Vamos lá Dado de vida dessa classe de prestígio É o D8 O bônus base de ataque dela é o mais alto Fortitude e reflexo também são o mais alto Vontade, o mais baixo Se você não sabe o que significam essas coisas que eu acabei de falar Eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu explico as regras básicas do Pathfinder, primeira edição Que servem também para D&D 3,5 Essas regras vão estar aí no card, aí em cima, só você clicar onde está aparecendo aí E essa classe de prestígio tem as seguintes perícias como perícias da sua classe Cavalgar, esconder-se, furtividade, observar, ofícios, ouvir, sobrevivência e usar cordas Ela utiliza 4 mais bons indicadores de inteligência como pontos de perícia por nível Para fazer todos os cálculos que você precisa Para saber qual é a pontuação de pontos de perícia que você vai ter a cada nível Então a gente já pode começar aí para as características de classe a partir daqui E é importante a gente sempre lembrar que essa é uma classe de prestígio para 3,5 No final do vídeo eu vou falar de uma pequena adaptação Que eu imagino que quem está vendo esse vídeo pode estar jogando D&D 5ª edição E essa adaptação vai servir para suas campanhas caso você queira colocar o Arqueiro Arcano Encantar flechas No primeiro nível você recebe um benefício Que todas as flechas disparadas pelo Arqueiro Arcano são mágicas, mais 1 No terceiro nível esse poder aumenta para mais 2 No quinto mais 3 No sétimo mais 4 E no nono mais 5 Esse bônus de encantamento serve para a seguinte coisa Você aumenta o acerto em mais 1 e o dano em mais 1 Não se acumula com outras armas mágicas que você pega Então se você pega uma arma mais 3 e já tem o bônus de mais 3 Você não vai ter mais 6, você vai ter mais 3 Ou você fica sempre com um bônus maior Então se você pega uma arma mais 1 Você vai ficar com mais 3 Flecha carregada A partir do segundo nível Um Arqueiro Arcano adquire a habilidade de carregar uma flecha com uma magia diária Quando o arco é disparado O ponto central da magia se concentrará no local atingido pela flecha Então o que acontece aqui com esta magia Você pode aumentar o alcance Por conta do alcance do seu arco Disparando uma magia diária Com o seu arco Poder relativamente interessante Mas vamos seguir em frente aqui com a flecha perseguidora A partir do quarto nível O personagem é capaz de colher um alvo dentro do alcance do arco e atingi-lo A flecha alcançará a vítima mesmo se estiver escondida Ou depois de uma curva Apenas um obstáculo intransponível Ou o limite do alcance do arco Impedirão esse efeito Isso quer dizer Você simplesmente atira Uma flecha Que Ela persegue o alvo A não ser que o alvo esteja atrás de uma parede Com um local completamente fechado Em que A seta da flecha não consiga passar Não tem uma fresta para a flecha passar Ou coisa do tipo Outro poder Muito interessante Só que você precisa utilizar Uma ação padrão Então a flecha perseguidora não combina Com outros poderes que também utilizam a ação padrão Tá Você não tem como disparar Uma flecha perseguidora e a outra flecha lá Flecha alternante A partir do sexto nível Mas apenas uma vez por dia O personagem é capaz de escolher um alvo dentro do alcance do arco E atingi-lo Disparando uma flecha que viajará Em linha reta Até a vítima Atravessando muralhas e barreiras comuns Uma muralha de força Uma muralha de fogo Efeitos similares impedirão a flecha Essa habilidade anula os modificadores de cobertura e camuflagem Mas a jogada de ataque deve ser realizada normalmente Isso é Se o cara tá com cobertura e camuflagem Você não precisa rolar porcentagem Pra saber se acerta O cara ou não Você vai acertar o cara Com a flecha alternante Mas você precisa rolar o acerto Pra conseguir acertar No oitavo nível você recebe chuva de flechas E esse aqui pra mim é o poder mais absurdo dessa classe de prestígio Por quê? Você pode Dentro do alcance do seu arco Até o limite de uma pessoa Por nível de sua classe de prestígio Atacar todos Com o seu bônus mais elevado Cada inimigo só pode ser alvo de uma flecha Então O que que acontece? Você não pode usar tiro múltiplo junto com esse poder E você só pode utilizar esse poder Uma vez por dia É ideal Quando vê aquela onda de minions Você dá logo um tirambaço em todo mundo E se safa Mais ou menos Do problema E no décimo nível Temos a flecha da morte O personagem pode criar uma flecha da morte Que força o alvo Se for atingido A obter sucesso Um teste de fortitude Ou morrer imediatamente Encontrar uma flecha comum Consome o dia inteiro E apenas o seu criador é capaz de ativá-la É Não diz qual SD Aqui da flecha da morte Mas existe um item mágico No livro do Mestre Chamada flecha da morte Então a CD deve ser aquela Mas Como é um poder de classe de prestígio Nesses casos O que que você faz? Tu pega 10 Soma o nível da classe de prestígio E coloca o bônus No caso dessa classe de prestígio Específica aqui Eu acho que seria interessante O bônus de inteligência Tá? Porque É uma classe de prestígio Que conjura Magias E ela é Boa pra magos E tal Ou você pode permitir Que o seu jogador Utilize carisma O que for maior Tá? Aí depende um pouco De você como narrador Caso você seja narrador Esteja ouvindo esse vídeo Decidir Qual vai ser o bônus De CD Que você vai usar Pra esse poder específico Minhas recomendações De talento São Tiro rápido Tá? Tiro múltiplo Também É É uma boa Pra Você Atacar Mais de uma flecha Nos alvos Tá? Acho que Maximizar magias É uma Boa ideia Pra você Maximizar o dano De magia De nível baixo Quando você atira Junto com O seu Tiro de flecha Estender magias Pode ser uma boa Também Caso você Atire uma magia Diária Com a sua flecha E essa magia Diária Seja Um efeito Negativo Nos seus Alvos Ou benéfico Né? Porque pode ser Também um efeito Benéfico Pra Os seus Aliados E Eu acho que Em termos de talento Você pode pegar Todos os Talentos De arqueiro Que Cabem muito bem Nessa classe De prestígio E Alguns talentos Metamágicos Também são muito bons Como É Acelerar magias Apesar de acelerar magias Ser um talento Metamágico Que Utiliza um nível Muito alto de magia Pra você conjurar É uma ótima ideia Pra você Que queira Caso você queira Fazer um personagem Mais voltado Pra magia Que atira Flechas Uma classe Que eu recomendo É O Mago De guerra É uma classe Prestígio Presente No livro Completo Do arcano E Essa classe Ela Tem Um Bônus De ataque Médio E combina Com magias Arcanas De ataque Principalmente Abjuração E Evocação Então Se você Quer uma classe Prestígio Pra Essa classe De 20 níveis O mago De guerra Eu recomendo O arqueiro arcano Apesar do arqueiro arcano Não receber níveis A mais de magia Se você Quer uma coisa Mais voltada Pra Pegar ali Uns 5 Uns 10 níveis De Mago De guerra E depois Começar a avançar Como arqueiro arcano Pode Ser Uma Boa Minha avaliação Final Sobre Essa classe De prestígio Que ela É mediana Não é Das melhores Classes De prestígio Que você Pode pegar Principalmente Pra arqueiro Principalmente Pra mago Mas ela Tem alguns Poderes Muito Interessantes Que podem Complementar O seu Personagem E não Necessariamente Você Precisa Também Entre Aspas Deixar Seu personagem Ruim Pegando Vários níveis De Classes Arcanas E pegando Você pode pegar Um nível De classe Arcana Evoluir Mais Sei lá Oito Nove Níveis De guerreiro E depois Avançar Nível Como arqueiro Arcano Que você Ainda vai Aproveitar Muito bem Os poderes Da classe De arqueiro Arcano Mas Você Nunca vai Conseguir Explorar Todo o potencial Dela Que seria Tacar Uma bola De flú Junto Com Um tiro De flecha Sempre Importante Lembrar Isso Agora Vem A questão De adaptar Essa classe Prestígio Para D&D Quinta Edição Quando Eu adapto Uma classe Prestígio Para D&D Quinta Edição Eu utilizo Ela como Um caminho De uma Das 13 Classes Que existem No livro Do No livro Básico Ela seria Uma ótima Classe Por incrível Que pareça Para ser adaptada Como um caminho Alternativo Um Arquétipo Marcial Para Guerreiro Tá Então Vamos No terceiro Nível Eu colocaria Flecha Encantada Como O primeiro Poder Que você Recebe Como Pertencente A esse Caminho Alternativo E também Colocaria O poder Flecha Encantada Que todas As suas Flechas Que você Dispara São Mágicas A partir Daquele Momento E é claro Mágicas Mais um Não Acho Que seria Uma boa Ideia Colocar O poder Aumentando De nível O seu Bônus Mágico Mas Você Como narrador Pode colocar Pode fazer alterações Que você achar Melhor Também A habilidade De conjuração Do Cavaleiro Arcano A mesma Para o Arqueiro Arcano Também Colocaria A flecha Carregada A partir Do sétimo Nível A flecha Perseguidora A partir Do décimo Nível A flecha Alternante A partir Do Décimo Quinto Nível A chuva De flechas A partir Do décimo Oitavo Nível A flecha Da morte Ficaria De fora Dessa Minha Adaptação Ou então Se você quiser Colocar a flecha Da morte Você coloca Ela como Último Poder De décimo Oitavo Nível E coloca Flecha Encantar Flecha E flecha Carregada Como Habilidade Do terceiro Nível Vou deixar Essas escolhas Para vocês Fazerem Para vocês Também Fazerem Suas próprias Adaptações O vídeo De hoje Foi esse Se você quer Mais conteúdos Como esse Inscreva-se No canal E Fique de olho Nas nossas Redes sociais Que estaremos Trazendo mais Conteúdo De RPG Magia Feitiçaria E muitas Outras Coisas Que o público De RPG Ama Obrigado Pela audiência Valeu